Caras e pasqueiros, bom dia, pastor César Soares aqui, mais um amanhã com Deus. Atos capítulo 20 vai dizer que Paulo estava ministrando uma palavra e a necessidade fez com que ele se estendesse e agora Paulo está pregando em torno da meia-noite. E a meia-noite o texto vai dizer no versículo 9 que havia um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela no terceiro andar. Vamos lá, uma janela no terceiro andar hoje aqui no Brasil ela chega a uma altura de aproximadamente 9 metros de altura. Agora pense comigo, 9 metros de altura, terceiro andar, é lugar para alguém estar sentado? Não, não é? Então isso me faz entender que tem gente que gosta de viver perigosamente. Ok, meia-noite, ápice do sono, é horário para alguém estar pendurado a 9 metros de altura? Não, isso me faz entender que a altura era perigosa e o horário era perigoso. Existem ambientes perigosos com horários perigosos que você e eu precisamos não estar. Ah, mas o pastor estava ali ouvindo a palavra. Tá, se ele quisesse ouvir a palavra, ele ficava na janela. Descia e ia até o cenáculo onde Paulo estava ministrando. Então é chegado o momento de pararmos de dar desculpa de estarmos em lugares perigosos. Outro diria, não, mas ele caiu, mas estava ouvindo a palavra. Tá, estávamos ouvindo a palavra, mas caiu porque mesmo ouvindo a palavra continua andando em lugar perigoso. Pode ouvir a palavra o tempo que for. Se continuar andando em lugar perigoso, vai cair. Só que agora ele cai. E agora quem está ouvindo a palavra caiu. Isso me faz entender que mesmo ouvindo a palavra eu posso cair. Isso me faz entender que eu posso estar ouvindo a palavra, atento a palavra, mas se eu continuar em lugares perigosos, em horários inapropriados, eu vou cair. No final do texto que bom, Paulo vai lá, ora, ressuscita. Teve jeito para ir, mas eu te faço uma pergunta. Por que que já que ele estava numa janela sentado, o corpo, ele caiu para fora e não caiu para dentro? É que o corpo, ele tende a cair para onde ele está inclinado. Ele estava sentado na janela, mas o corpo estava inclinado para fora. Daí ele ter caído para fora. Ele poderia estar sentado na janela com o corpo inclinado para dentro e ele cairia para dentro. Ou seja, o teu corpo cai para onde ele está inclinado. O corpo de Êutico estava inclinado para as coisas de fora e ouvindo a palavra com o corpo inclinado para fora, ele caiu e morreu. A pergunta de hoje é, para onde está inclinado o teu corpo? Para as coisas de dentro ou de fora? Se for de dentro, caia. Caia para dentro do evangelismo, caia para dentro do culto de libertação, caia para dentro do seu ministério. Agora, se o corpo está inclinado para fora, ouvindo a palavra, cai e morre. E aí, essa palavra falou o seu coração? O que você entendeu dessa mensagem? Deixe para mim, por favor, aqui na descrição do vídeo. Deixe aqui embaixo o que você entendeu. Agora, compartilhe com os seus amigos, para que eles possam conhecer um pouco mais do que é ter o corpo inclinado para dentro ou para fora. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, clique no sininho, ative todas as notificações para que você receba tudo do nosso seminário. Fique com essa palavra. Tenha um excelente dia. Beijo no seu coração. Graça e paz!